Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O programa de hoje é Síndico, se tornando profissional. Você síndico, voluntário, você que está investindo, quer investir na carreira de profissional, vem com a gente, vem comigo, que a gente vai tratar desse assunto com dois síndicos certificados Síndicos 5 Estrelas, estamos fazendo uma série de programas com síndicos, com os novos certificados e vamos falar com dois que estão nessa transição, saindo das suas carreiras, síndicos voluntários, saindo das suas carreiras profissionais, indo se dedicar para ser profissionais, como muitos que já conhecemos e já mostramos para vocês, foram bem-sucedidos, tenho certeza que esses dois também serão e a gente vai bater um papo sobre isso. Bom, temos aqui o Daniel Simões Prado, seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E o Leonardo Moricone Cropanizo, falei certo? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, obrigado pelo convite. Primeiro eu queria entender um pouquinho o momento de vocês, começar pelo Daniel, um pouquinho, resumidamente, do que você, sua carreira profissional e por que você optou e como que está essa mudança de carreira. Tá legal. Eu comecei a carreira na área de planejamento e controle, então uma área financeira, em empresa multinacional, passei quase 10 anos nessa empresa, tive a oportunidade de ir para outras empresas também de outros setores, era um setor químico, fui para outros setores, enfim, mas sempre trabalhando em planejamento estratégico, gerenciamento de projetos e eu tenho esse perfil generalista, que é muito, assim, encaixa muito com o síndico. Você tem aquela visão do todo, entende os processos, mapeia processos e busca melhorias. Eu acho que isso é fundamental. Então, chegou num momento que eu fiz uma transição de carreira e aceitei ser síndico do prédio como morador. E isso já faz algum tempo e eu gostei bastante dessa interação, dessa preocupação de orçamento, de trazer, enfim, melhorias para o patrimônio do prédio. Eu falei, eu acho que eu posso fazer isso para outros, inclusive estimulados até pelos moradores. Sim. Então, foi algo... Você fez muito bem o que você fazia dentro de casa. Tive um bom feedback e aí falei, bom, então vamos começar a estruturar isso. E aí você começou a estruturação, que você vai contar para a gente... Exatamente. Depois do Leonardo também contar um pouquinho de como que ele, o que ele fazia e como que ele decidiu mergulhar aí nessa nova carreira. Legal. Eu trabalhei durante 15 anos numa empresa multinacional do setor de telecomunicações. trabalhei em áreas técnicas, trabalhei em áreas de gestão de contratos, trabalhei na área de gestão de projetos. Minha formação é de direito e chegou um momento que... moro em condomínio já desde que eu nasci e chegou um momento que eu vi que as coisas no meu condomínio não estavam legais, que acontece com bastante gente, com bastante síndico. Decidi me candidatar. Fui eleito, me candidatei uma vez, fui eleito nessa primeira vez e foi uma área nova que eu descobri, me apaixonei. Só que naquele momento, isso foi em 2018, naquele momento eu não consegui lidar com as duas carreiras ao mesmo tempo. A de síndico e a minha outra carreira profissional de... Demandava muita atenção. Demandava muita atenção e eu não queria ser aquele síndico que deixa as coisas acontecerem. Eu queria ouvir que o prédio precisava, tinha muita coisa para fazer, tinha muitas melhorias e falei, não vou conseguir dar a atenção necessária que eu quero. Então, vou decidir renunciar para me programar, me... como é que eu posso dizer? Planejar. Me planejar melhor para essa transição de carreira. Então, foi... eu já estava num momento na minha carreira profissional que eu não gostava do que eu fazia e com essa candidatura de síndico morador descobri essa área nova, uma paixão e chegou um momento que... Foi mordido aí. Fui mordido, gostava mais de cuidar das coisas do prédio do que de ir para a empresa. E aí eu falei, olha, está aí talvez essa questão de a gente sempre tentar conciliar a profissão, fazer uma coisa que gosta, porque tem muita gente que trabalha numa coisa durante muitos anos e não gosta, né? E eu estava tentando conciliar isso. Eu falei, está aí, acho que talvez o mercado em expansão é uma boa oportunidade. Então, eu acho interessante pontuar, antes de voltar para o Daniel para ele começar a contar e vocês juntos construir esse programa, contando como que vai ser construída essa carreira. Daqui a um tempo a gente volta contando os frutos dessa carreira, se Deus quiser, já com vocês com uma carteira boa de condomínios. que são dois profissionais competentes, que tiveram sucesso nessa carreira profissional e que optaram a ir para a sindicatura profissional porque entendem ser um mercado em expansão e gostam desse segmento. Então, não é porque foi mandado embora, eu preciso arrumar alguma coisa, não é sem falar mal, sem depreciar, mas não é Uber, né? Ah, enquanto eu não tiver, eu vou ser síndico profissional. Não, vocês estão vendo uma carreira que planejam a médio prazo, curto, médio e longo prazo. Daniel, decidiu, e aí? E aí, pelo próprio meu perfil de planejador, eu falei, bom, a primeira coisa era fazer um curso, né? Eu aceitei o desafio de ser síndico no meu prédio, embora fosse, enfim, é um prédio pequeno, etc., e foi bom porque é uma escola, né? Você, por mais que você estude, a hora que você vai efetivamente colocar a mão na massa, é que você vai sentir a execução no dia a dia como é. Então, eu fiz um curso e de lá pra cá fui me planejando. Quando eu tive, passou um tempo, eu, no meu próprio prédio, eu falei, bom, agora eu preciso me especializar mais, se eu realmente quiser fazer isso. E foi assim, eu criei uma marca, criei uma empresa, e você começa a estruturar que perfil de condomínio você quer trabalhar. Vamos por etapas, deixa eu trazer também o Leonardo. Então, você, o primeiro passo foi atrás de qualificação. Sim. E começou a fazer o planejamento de estruturação, fazendo uma marca que você criou, que é um caminho que eu sempre falo, que eu acho muito importante pra quem tá nos assistindo, é criar uma marca, criar uma identidade, ter um site, ter... Eu acho que isso é muito bacana. Vou interromper pra trazer, pra fazer o paralelo aqui. Primeiro passo que você deu. Então, fui síndico em 2018, comecei a fazer alguns cursos aí em 2018, que descobri que a área de síndico não era uma área, não é brincadeira, é muita responsabilidade. Então, comecei a me aperfeiçoar lá em 2018. Em 2020, me desliguei da empresa e aí decidi me dedicar exclusivamente à carreira de síndico profissional. Aí procurei um contador, abri a minha empresa, criei um site, criei uma marca. Curiosidade, a marca de vocês leva o nome ou deixa eu perguntar pra você primeiro? A minha marca leva o nome, então é meu sobrenome, que é Cropanizo Síndico Profissional. Legal. E você, Daniel? Bom, no meu caso, eu criei uma empresa, dei um nome que não está relacionado ao meu, chama Alianza SP Cínicos Profissionais. E a partir daí, enfim, uma apresentação da empresa e falando exatamente o que ela faz, como ela faz e o nicho que ela trabalha. Tá, então aqui tem duas estratégias. Não existe certo, é importante dizer que não existe certo ou errado. Aqui vocês tiveram duas estratégias diferentes. Uma alincou ao sobrenome e a outra a uma marca com uma denominação que chama a atenção, um nome forte. E vocês criaram um logo? Como que foi? Site? Os dois têm site, os dois têm logo? Como que está nessa? Deixa eu voltar aqui pro Daniel. Não tem um site ainda, mas tem um logo. Eu fiz questão de fazer um logo, pensar bastante nisso, fazer uma apresentação bem profissional sobre o perfil, o que eu acredito, por que é importante ter um síndico profissional ou não, maneiras de ponderar por que você deve ter ou não, enfim. Uma apresentação do tipo de serviço que vai ser prestado, mas site ainda não. E você, Leonardo? Sim, eu criei... Eu acho que não tem uma regra, mas eu acho interessante ter um site, ter um logo, ter uma marca. Então a gente criou um logo e aí você pode procurar um profissional, você pode procurar ferramentas na internet. Eu particularmente procurei ferramentas na internet para criar tanto o meu logo quanto o meu site. Legal. E hoje o seu site está o quê? Você mostra, se apresenta, como está esse... Sim, no site eu coloco a história da empresa, coloco os membros da empresa... Que no caso trabalha com o seu pai, né? Eu trabalho com o meu pai, o que a gente... o modelo de atividades, o meu contrato. Então o pessoal consegue ter acesso a bastante informações e a partir... Eu coloco bastante matérias também relacionadas à área condominial. Legal. Daniel, você de alguma forma gera conteúdo ou fala sobre isso por mídia social ou alguma coisa assim? Não, ainda não. Mídia social acho que é importante e acho que depende muito do tamanho de empresa que você está pensando. Se você quer ter alguns condomínios e gerenciar sozinho, que em princípio meu plano é esse, ou seja, cuidar de uma forma mais personalizada. Ou se você quer ter prepostos e, enfim, criar uma estrutura maior, porque você precisa de um tempo para se dedicar. Se você quiser criar conteúdo em várias plataformas, etc. Então acho que no mínimo um site faz todo sentido e eu tenho que fazer isso, mas estar ativo em várias ferramentas de comunicação, enfim, plataformas, exige um tempo. E se você quer se dedicar você sozinho, sem preposto, você tem que equilibrar isso. E como que você está, eu já entendi aqui que o Leonardo está mais para mídia social, site, massificação, marketing de conteúdo, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas pelo menos é o que eu entendi aqui na primeira resposta dele. Você, como que você está buscando a captação, a prospecção, alguma coisa nesse sentido? Inicialmente com o networking, ou seja, com as pessoas que você conhece, se tem exatamente o perfil, né? Porque você está pensando como o teu objetivo de condomínio e aí conversando com alguém que possa te apresentar com as administradoras também, né? Quer dizer, a administradora sempre pode ser um bom parceiro, eles não vão homologar um síndico, por exemplo, né? Mas eles podem indicar, eles sabem quais são os prédios que estão querendo mudar. Você está indo no pessoal, então você está indo com as pessoas que você conhece pessoalmente, conversando, apresentando. E abrindo portas em administradoras ou empresas relacionadas ao segmento condominial. Voltando aqui para o nosso síndico mais tecnológico, Leonardo. Site, como que está a questão de marketing de conteúdo? Você faz, não faz? Eu entendi que sim. Não sei se eu entendi certo. Eu tenho um site, eu criei uma página no Facebook, tenho um perfil no LinkedIn também. Então, hoje, basicamente, eu estou alimentando a minha página no Facebook com algumas matérias da área condominial. E a captação eu faço, comecei também fazendo através de amigos, de familiares. Então, você divulga que você mudou de carreira, divulga as suas novas intenções, os seus novos projetos. Faço contato com administradoras também, como o Daniel falou. Mas o que veio, o que me trouxe mais resultado por enquanto foi essa aproximação com amigos e familiares. Então, eu consegui participar de uma assembleia no condomínio do meu irmão e eu consegui participar de uma assembleia também através de uma ex-colega de empresa, que sabendo que eu era síndico profissional, me convidou para participar. Uma curiosidade, essa ex-colega de empresa, ela soube em uma reunião pessoal ou porque você postou nas mídias sociais? Na verdade, ela soube através de uma outra colega que tem uma administradora. Ela procurou essa colega e falou, olha, vai ter uma assembleia de síndico no meu condomínio, você quer participar? E ela falou, olha, eu estou focando no trabalho de administradora, mas o Leonardo, que também trabalhou com a gente, ele está síndico profissional. Você não quer convidar ele? Aí ele me convidou. Bom, nesse primeiro bloco, a gente falou de planejamento, de como está atualmente, por que vocês pensaram em trocar, de como estão os contatos, networking. E agora a gente vai mudar um pouquinho, vamos colocar o dedo na ferida e falar sobre a dificuldade de entrar no novo mercado. A dificuldade de transição para qualquer novo mercado, mas exclusivamente para o mercado de síndico profissional. E aí, passar a primeira onda, passar a arrebentação para conseguir surfar realmente a onda. Então, esse é o papo que eu quero ter com vocês no segundo bloco. Vão pensando aí que eu vou falar, indagar vocês sobre esse assunto. E você que está em casa, esse é um assunto muito interessante. Você quer se tornar síndico profissional? Vamos pegar a experiência dos nossos profissionais aqui presentes, que vão ter ideias, ou já lhe passaram ideias interessantes e vão passar muito mais na sexta-feira. Então, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho